Uma idosa de 73 anos morreu após ser atropelada por um carro conduzido por um motorista embriagado. Ó, ó. Essa imagem aí mostra. O atropelamento aconteceu na noite de domingo, na avenida José Anatólio Barbosa. Ah, meu Deus do céu. Fui na avenida José Anatólio Barbosa, no bairro Limoeira, em Patina, né? É, a Gisele vai contar. Mais detalhes dessa ocorrência. Que tristeza, né, Gisele, esse atropelamento? Pois é, Nico, essa fatalidade aconteceu em uma avenida de grande movimentação no bairro Livoeiro, aqui em Ipatinga. Uma via estreita, onde há carros estacionados dos dois lados. O acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento que tinha ali por perto. Esta idosa de 73 anos, ela seguia para a igreja quando foi atropelada por um veículo que parece estar em alta velocidade, mas isso será determinado pela perícia da polícia civil. O carro era conduzido por um homem de 34 anos e, de acordo com testemunhas à polícia, este homem teria tentado fugir do local do acidente, mas acabou sendo contido pelas pessoas que estavam ali, até a chegada dos militares. De acordo com a ocorrência policial, o homem contou que não via a idosa, pois ela teria atravessado repentinamente a avenida no momento em que ele passava. Com impacto, o carro teve o para-brisa quebrado e também o capô do carro foi amassado. Este veículo foi removido para o pátio credenciado da polícia civil e a idosa foi encaminhada para um hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois. O condutor do veículo foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Gisele, a gente lamenta muito esse tipo de acidente, né? Acidente é acidente, é daqui para ali. Mas existem, né? Os especialistas nos ensinam, né? Quem é especialista em trânsito, em direção veicular, nos ensina a ter uma certa prudência. Esse tipo de rua, assim, gente, à noite, é onde tem trajeto que as pessoas podem passar para ir para a igreja, ou ir no comércio, a gente... a perícia que vai dizer o que aconteceu aí. Estou falando de forma genérica. A gente tem que tomar cuidado com velocidade, prestar atenção. É que não é muita cultura nossa atravessar em faixa, né, gente? Infelizmente, algumas das nossas cidades, especialmente em bairro, nem faixa tem. Qual bairro que você conhece tem faixa desenhada aí? É um ou outro. Eu vi lá a faixa, lá na frente da escola Carlos Luzano Carapina, onde eu sou nascido e criado, em frente à casa da minha mãe. Mas é raro você encontrar uma faixa em bairro, né? Em bairro, a gente anda na contramão, não tem mão e contramão no bairro. Mas aí, a ver, você pega... a pessoa está atravessando lá, perde a vida... Isso é muito, muito triste. Muito triste.